Gente do céu, eu tô inconformado, eu tô assustado. Isso não existe, cara. Eu fui curioso. Eu perguntei pro chat GPT, sabe o chat GPT? Quem sou eu? E ele basicamente falou tudo! Tudo! Como que sabe? Tudo! Estão me espionando na minha casa? Satélite me rastreando? Escutas? Microfone secreto? Será que o meu próprio celular tá me espionando? Eu vou mostrar pra vocês. Preste atenção, ó. Eu queria que você me falasse quem é o influenciador italianinho. O italianinho é o influenciador digital conhecido por criar conteúdo voltado para crianças. Seu nome verdadeiro é Giovanni Berinato. Ele faz vídeos engraçados e interativos, muitas vezes com uma pegada leve e divertida, inspirado em programas como Chaves e comediantes clássicos como Charlie Chaplin. Ele grava muitos vídeos por dia e adora interagir com seus seguidores, principalmente com as crianças, que enviam emojis e vídeos para ele. O italianinho é bem criativo e apaixonado pelo que faz, e isso transparece nos vídeos que produz. Ele também é fã de animes e videogames, o que influencia um pouco no conteúdo que cria. Eu queria que você me falasse mais coisas sobre o influenciador italianinho, bem detalhado. Claro. O italianinho, ou Giovanni Berinato, é um criador de conteúdo que se destaca no mundo digital, especialmente em plataformas voltadas para o público infantil. Ele é conhecido por seu jeito animado e carismático de fazer vídeos, que geralmente tem uma pegada humorística e interativa. Ele começou a se inspirar no humor leve do Chaves e em comediantes como Charlie Chaplin e Buster Keaton. Seus vídeos são bastante variados, mas sempre com um toque de diversão e criatividade. Ele gosta de fazer palhaçadas e criar situações engraçadas que envolvem diretamente o público infantil. O italianinho é bem ativo nas redes sociais e adora interagir com seus seguidores, especialmente com as crianças. Ele cria vídeos onde elas podem enviar emojis e participar de maneiras divertidas. Esse estilo de conteúdo é bem popular e tem ajudado a aumentar seu número de seguidores. Ele é de Osasco, São Paulo, e sempre que pode, ele compartilha um pouco sobre sua vida e suas experiências. No início, a família dele não acreditava muito no sucesso do trabalho dele, achando que ele estava perdendo tempo. Mas, à medida que ele foi crescendo na internet e conseguiu se sustentar com isso, eles passaram a apoiar seu trabalho. Além de criar vídeos, o italianinho é muito fã de animes e videogames, como Pokémon. Ele é uma pessoa muito dedicada e se considera um pouco workaholic, gravando muitos vídeos todos os dias. O Giovanni, que é o italianinho, Como que ele começou a gravar vídeos? Quando que ele começou a gravar vídeos na internet? O Giovanni, ou italianinho, começou a gravar vídeos há alguns anos. No início, ele estava apenas explorando a ideia e fazendo vídeos mais simples. Com o tempo, ele encontrou seu estilo e começou a investir mais seriamente na criação de conteúdo voltado para crianças. Ele se inspirou em influenciadores e comediantes que curtia e foi ajustando seu estilo para criar algo único. No começo, sua família não acreditava muito que ele pudesse se tornar um influenciador de sucesso. Mas ele persistiu e acabou conquistando um grande público na internet. Hoje, ele é conhecido por seus vídeos interativos e bem-humorados. Qual é a roupa que o italianinho usa? Ele usa uma toca, né? Eu não sei. Qual que é o figurino do italianinho? O figurino dele? Sim, o italianinho tem um figurino bem característico. Ele usa uma toca azul com o símbolo do italianinho, que é um dos elementos mais marcantes do seu visual. Além da toca, ele geralmente usa uma camiseta colorida, muitas vezes com um design divertido e calças jeans. O estilo dele é bem alegre e chamativo, o que ajuda a destacar sua personalidade divertida e carismática nos vídeos. Eu acho que você está daltônico, porque a toca que o italianinho usa é preta, não é azul. Você tem que prestar mais atenção nas coisas. O italianinho, ele usa uma toquinha do Mickey e também um óculos colorido. É verdade. O italianinho usa uma toca preta e um óculos colorido, além da toca do Mickey que você mencionou. Esses detalhes ajudam a compor o visual dele, que é bem único e divertido. Na verdade, a toca preta e a do Mickey é a mesma toca. Entendi. Então a toca preta do italianinho também tem a estampa do Mickey. Isso deve deixar o visual dele bem divertido e característico. O italianinho, ele gosta das crianças? Sim, o italianinho adora as crianças. Ele sempre fala sobre como se sente realizado ao ver o sorriso das crianças quando as reconhecem na rua. Ele faz questão de criar vídeos interativos e divertidos para elas. E isso é uma grande parte do que o motiva no trabalho. Você sabe qual que é os games que o italianinho gosta de jogar? Sim, ele adora jogar Pokémon, especialmente Pokémon Yellow do Game Boy Color. Recentemente, ele também comprou Pokémon Let's Go Pikachu. Além disso, ele tem uma paixão por videogames, desde que jogava Super Mario World no Super Nintendo. O italianinho, ele joga Roblox? Não. O italianinho não costuma mencionar Roblox entre os jogos que ele gosta. Ele é mais focado em Pokémon e jogos clássicos, como Super Mario World. Acho que você está enganado, porque o italianinho gosta de jogar Roblox com as crianças. Inclusive, ele tem muitos amigos no Roblox. Pois está certo. Ele realmente joga Roblox com as crianças e tem muitos amigos por lá. Isso é bem legal, pois ele pode interagir ainda mais com o seu público. Quais são os youtubers favoritos do italianinho? Você sabe? Sim, o italianinho admira o Cossiello, Felipe Castagnari e Felipe Neto. Ele se inspira neles por terem desbravado o mundo dos influenciadores e ha alcançado muito sucesso com seus vídeos. Qual que é o maior sonho do italianinho? O maior sonho do italianinho é se tornar um grande influenciador para crianças. Ele acredita que isso exige muito trabalho e dedicação. Está sempre se esforçando para alcançar esse objetivo. Ele também encontra muita motivação no sorriso das crianças que o reconhecem e interagem com ele. Como que o italianinho tem as suas inspirações para gravar vídeos? O italianinho encontra suas inspirações principalmente em influenciadores que ele admira, como o Cossiello e Felipe Neto. Além de comediantes clássicos como Charlie Chaplin e Buster Keaton. Ele também se inspira em programas como o Chaves. Além disso, ele costuma ter boas ideias após tomar banho. Acreditando que a água ajuda na sua criatividade. Só para finalizar, estou fazendo um vídeo e você está aparecendo no meu vídeo. Eu queria que você cumprimentasse todas as crianças que estão assistindo o vídeo, por favor. Oi, criançada. Um super beijo para todos vocês. Espero que estejam se divertindo muito com o vídeo. Continuem sendo incríveis e aproveitem cada momento. Já que as crianças estão assistindo esse vídeo, eu queria perguntar para você. Última pergunta. Capricha na resposta. O italianinho é bonito ou é feio? Eu acho que você está usando outras palavras para dizer que o italianinho é feio. Na verdade, a beleza é algo muito subjetivo e vai além da aparência física. O italianinho é conhecido pelo seu carisma e pelo impacto positivo que ele tem nas crianças. O mais importante é a forma como ele faz os outros se sentirem bem e felizes. Entendi. Para finalizar esse vídeo, as crianças têm que enviar qual emoji aqui nos comentários. Pode escolher você. Que tal pedir para elas enviarem o emoji de uma estrela? Assim, podemos celebrar a energia brilhante e positiva que elas trazem. Elas têm que deixar o like e seguir o italianinho também? Sim, seria ótimo. Peça para elas deixarem o like se gostaram do vídeo e seguirem o italianinho para não perderem nenhum conteúdo divertido. Ok, muito obrigado. Tchau. De nada. Tchau. Medo. Façam tudo, galera.